A Ucrânia vai receber caças F-16 americanos de Dinamarca e Holanda após os Estados Unidos darem sinal verde para a entrega. Neste domingo, o presidente ucraniano volou de Mirzelensky, que esteve na Dinamarca, onde foi recebido por autoridades. Durante a visita, os líderes examinaram as aeronaves e avaliaram o início do treinamento para pilotos ucranianos. Segundo Copenhague, os caças vão ser entregues gradualmente a Kiev, seis até o final do ano, oito no próximo ano e cinco no ano seguinte. Horas antes, o presidente ucraniano havia visitado uma base da Força Aérea Holandesa em Eindhoven. Zelensky classificou a entrega dessas aeronaves como absolutamente histórico, poderoso e motivador, acrescentando que é mais um passo para o fortalecimento do escudo aéreo da Ucrânia. Amsterdã disse que ainda deve conversar com parceiros internacionais antes de decidir o número exato de caças F-16 que vai doar a Kiev.